Olá, vamos apresentar os acessórios que são entregues juntamente ao tablet educacional. Primeiramente temos essa bolsa, que serve para transporte do ProTablet. Dentro da bolsa temos o ProTablet, então podemos observar que existe uma recomendação que seja feita uma carga de no mínimo 6 horas em relação ao primeiro uso. Outro acessório presente, que são entregues, é o cabo de alimentação. Então, esse cabo de alimentação, ele é bivolt, ele suporta as tensões de 110 e 220 volts. Temos o cabo de dados, que possibilita a troca de dados entre o tablet e o computador. Você vê que é uma porta USB e microSD. E temos também o manual de uso básico do próprio dispositivo, onde temos informações iniciais do ProTablet, em que se refere à apresentação desses mesmos acessórios. Agora vamos conhecer as características físicas do tablet educacional. Ele é composto por uma tela capacitiva, multitock, de 9,7 polegadas. Ele possui as seguintes interfaces. Saída de áudio padrão P2, onde é possível conectar fones de ouvido, caixinhas de som. Uma saída de vídeo HDMI, mini HDMI. A conexão de dados com o computador, por meio de um cabo padrão micro USB. E a interface de energia, para conectar o carregador. Aqui também temos o botão de ligar e desligar o tablet. Temos o controle de áudio, aumentar e diminuir o áudio do tablet. E podemos observar que ele também é composto de uma câmera frontal, de resolução VGA, equivalente a 0.3 megapixels. E uma câmera traseira, cuja resolução é 2 megapixels. Podemos observar também os alto-falantes contidos no próprio tablet. Além disso, temos esta capa de proteção, que evita o contato direto entre os locais onde vai estar contido o tablet, e a tela e a parte traseira do tablet. Ao retirar esta capa, podemos ter acesso a uma interface que possibilita a inserção de cartões micro SD. Com isso, é possível expandir a capacidade de armazenamento do tablet. Agora vamos ligar o tablet educacional. Para ligá-lo, basta pressionar o botão de ligar por alguns segundos e aguardar o processo de inicialização do sistema operacional. O sistema operacional disponível neste dispositivo é o Android, na versão 4.1.1. O Android é um sistema operacional de código aberto, desenvolvido pelo Google desde 2005. Este sistema operacional está amplamente difundido em tablets e smartphones. E este Android disponível neste tablet, ele tem leves modificações, incluindo alguns aplicativos referentes à área de educação e também no processo de validação deste dispositivo. Este dispositivo necessita de uma senha que é obtida lá no site do FNDE por meio da inserção do CPF, do docente e o seu e-mail. Então, observe que neste caso, este dispositivo já sofreu o processo de validação. Este tablet, ele dispõe de um processador ARM Cortex-A9 Dual-Core 1.5 GHz. Ele possui a capacidade de armazenamento interno de 1 GB, onde está instalado o sistema operacional Android. Também tem um cartão interno de 12 GB, cujo objetivo é armazenamento dos aplicativos instalados e arquivos. Este tablet, ele possui uma resolução de 1280 x 752. Também é possível expandir a capacidade de armazenamento interno por meio do cartão microSD, conforme mencionado anteriormente. Agradeço a sua atenção, até o próximo vídeo.